Olá, ladra. Eu? Aonde é que tu pusesses a coisa que me roubasses? Ei, não andes para mim assim. Perguntei isso para a pessoa que te roubou essa coisa. Apple, foste tu. O quê? Ah, tá, mas eu só roubei porque achei que era bonitinho demais para ti. Apple, os unicórnios. Se ao menos eles fossem para mim. Ai, não. Para quem é que eles eram? Para mim? Ai, com licença, deitei os unicórnios ao lixo. Ai, ai, nunca mais gasto dinheiro com aquela. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.